É que a tropa do Lirão De menino nem mais cabelinho, de menino virou Lirão Festa de chique, desta de chique, desta de chique Do Havaí do Lirão De menino nem mais cabelinho, de menino virou Lirão De menino não é mais cabelinho, de menino virou Liró O Havaí do Liró, é, só pode entrar mulher O Havaí do Liró, é, só pode entrar mulher É besta de shake, tu sabe como é Deixa o Liró repassar, Liró é que tá passando Deixa o Liró repassar, papai da palme Cabelinho tá cheio de ouro, tá com a mão tipo do Tão Cabelinho tá cheio de ouro, tá com a mão tipo do Tão Cabelinho tá cheio de ouro, tá com a mão tipo do Tão Só tu, só tu vim de gracinha que a tropa tá macetando Só tu vim de gracinha que a tropa tá macetando Tem sarra, em sarra na goca e no peco sentado Tem sarra, em sarra na goca e no peco sentado É besta de shake, é besta de shake, é besta de shake No Havaí do Liró, é É besta de shake, é besta de shake, é besta de shake Tu sabe como é Deixa o Liró repassar, Liró é que tá passando Deixa o Liró repassar, Liró é que tá passando Deixa o Liró repassar, papai da palme Cabelinho tá cheio de ouro, tá com a mão tipo do Tão Cabelinho tá cheio de ouro, tá com a mão tipo do Tão Só tu, só tu vim de gracinha que a tropa tá macetando Só tu vim de gracinha que a tropa tá macetando Tem sarra, em sarra na goca e no peco sentado Tem sarra, em sarra na goca e no peco sentado É besta de shake, é besta de shake, é besta de shake No Havaí do Liró, é Top-Tome şu z z z z z Tchau, tchau